Música Educação infantil com propósito Isso é Marista! Cuidado e agilidade para a educação não parar nunca Isso é Marista! Viver experiências e descobrir a ciência com o olhar das crianças Isso é, isso é, isso é Marista! Respeitar a si mesmo e aos outros Isso é Marista! Usar a tecnologia para aprender brincando Isso é Marista! Educação infantil com propósito Isso é Marista!